Desde que eu peguei, comecei a fazer essa série de sets de equipamento e tal, eu vi essa armadura e eu fiquei maluco pra pegar ela. Isso, mano, lá no segundo, terceiro dia de Elden Ring, e eu fiquei o dia inteiro pra pegar ela, e eu não consegui, porque eu não tinha acesso a um lugar. E aí, meus queridos, tudo bem? Com você, eu sou o Patife, e finalmente hoje eu vou pegar uma das armaduras que eu mais quero nesse jogo, que se não me engano ela chama Alberic Set. Pelo menos eu achei em inglês. Manos, eu pesquisei essa armadura pra fazer esse vídeo pra vocês lá atrás, e aí eu achei um tweet de um brother, um gringo, nada a ver falando. Ah, eu encontrei o Alberic Set embaixo da West Rampard, na capital. E, mano, dali em diante a minha vida foi pesquisar essa armadura. Ela já, o pessoal já achou ela faz um tempo, acho que já faz uns 3, 4 dias até. Mas eu finalmente cheguei no momento de conseguir alcançar esse lugar, de pegar ela, enfim, de aprender e de facilitar a rota. Tudo isso levou um tempo. Mano, eu só achei conteúdo que explicava por cima, que dificultava. Então eu estou aqui pra fazer desde o comecinho com vocês, tá? Já quero deixar uma coisa bem clara. Esse lugar é um dos lugares mais legais do jogo até agora. Não todo lugar é muito legal, mas esse é um dos lugares mais legais do jogo até agora. Então vale a pena você explorar tudo. Porém, o que eu vou ensinar hoje, você consegue chegar nesse lugar, ruxar, pegar essa armadura, voltar e explorar com calma, utilizando a armadura. Certo, manos? E, enfim, muito obrigado pelo apoio. Lembrando que tem uma playlist no topo da descrição. E a primeira coisa que eu digo é que eu consegui matar esse bicho no nível, tipo, 36, 37 com o meu mago. Eu vi muita gente falando que ele é bicho pra matar no nível 60. Eu não vou conseguir filmar essa boss fight pra vocês. É uma boa boss fight. Pra matar ele, eu matei pelado com o meu mago, somente esquivando. E eu matei ele no hit, tá? Sem tomar porrada. Porque o hit me matava, porque eu era nível muito baixo. Ah, tá. Bom, vamos lá. Pra você pegar essa armadura, primeiro de tudo, eu acredito que você vai ter que ter passado do Radan. Eu não sei se você já vai ter que ter feito a missão da Rani. Eu não sei se precisa fazer a missão da Rani. Eu acho que a missão da Rani é secundária. A missão que liberou essa armadura aqui do Feiticeiro da Neve, da Bruxa da Neve, né? Eu não sei. Eu não sei se você precisa. Mas o que eu imagino é que você tenha só que matar o Radan pra liberar os portões para este lugar aqui. Para a capital, certo? Capital de Linda, um negocinho. Enfim, foi aqui que eu fiquei preso. Se você não sabe chegar aqui, dá uma olhadinha lá nos meus vídeos anteriores. Eu ensinei a liberar o Grande Elevador de Dectos. Se não me engano, foi no vídeo da Armadura de Gêmeos. Armadura de Gêmeos, o link vai estar aí na playlist. Eu ensinei a liberar o Grande Elevador de Dectos. Você pode fazer por uma mina escalável aqui, mas é horrível, tá? Depois você libera o elevador. Você vai fazer essa rota, mano. É a rota que vai te indicar no caminho. A única diferença é que você vai passar por essa ponte. É uma escadaria, na verdade. Parece uma ponte, mas é uma escadaria. Você vai chegar até aqui, vai já ter um bosque liberado para cá. Você vai vir até aqui, neste cantinho. Tem o campo de Batalha da Muralha. E agora a gente vai para a capital. Eu não achei ninguém ensinando a fazer essa rota desse jeito. Então eu espero que ajude vocês, tá? Lembrando, nem eu tenho nível ainda para a capital. Ainda está muito cedo para mim. Porque no final das contas eu fico trocando de personagens. Com a correria dessa semana e tudo, eu não consegui. Mas, depois, acho que essa semana eu volto com as lives. E aí a gente vai grindar, matar os bosses que eu deixei para trás e tudo mais. Porque no final das contas eu explorei muito, eu mexi muito, eu cutuquei muito. Mas eu acabei deixando algumas coisinhas aí. Aliás, bastante coisa para trás, né? Porque com a intenção de produzir o conteúdo aqui para vocês. Então, não esquece de deixar o seu like aí, tá? Porque eu mereço horrores. Caralho, mal egocêntrico, né, mano? Você é louco? Patifinho dos macetes aí. Ainda mandando macetinha para ganhar uns likes no vídeo. Mas é importante para mim. Me ajuda, tá? Os vídeos estão indo muito bem. Muito obrigado. Me ajuda muito quando você compartilha, quando você comenta. Certo? É nóis. E eu estou dando meu sangue aqui. De verdade. Estou me esforçando bastante para trazer um bom conteúdo para vocês. Eu estou passando bem pelo cantinho, como vocês podem perceber. Porque tem uns... Eu não sei se eles são titãs, gola. Eu não sei que porra de bicho é esse. Eles ficam atirando umas flechas. Aquele ali, ó. Ah, legal. Ele acertou. Cuenta cavalinho. Fiquei filmando ele e ele me acertou. O 2VB é bem pelo cantinho. Aqui ele não te pega, tá? Beleza, mano. A boss fight será aqui, tá? Muita gente fala que é um boss muito difícil. Eu não tive tanta dificuldade. Eu precisei tentar umas 10 vezes. E aí, quando eu tirei a roupa e eu fui só na esquiva, porque o moveset dele é bem limitadão. Ele tem duas etapas. Ele solta uns raios vermelhos e tal. O movimento mais difícil dele é um que ele bate o escudo de cima para baixo, tá? E foi o difícil. É uma boss fight que talvez eu faça com o meu outro personagem depois, o Knight. Mas com o Mago foi bem fácil. Mantive a distância. Arremessei pedrilhos e é isso aí. Beleza, você vai entrar aqui. Vai ter um elevador. Ai, mano. Caraca, como eu já... Pô, que vacilo. Na verdade, o elevador vai estar aqui da primeira vez. Mas como eu só entrei uma vez por esse portão... E aqui não tem muito segredo também, não, né? Aqui vocês podem ver que é um caminho liso. Mano, a boss fight ali fora é bem difícil, tá? É bem difícil. É um cavaleiro piquiloreta, tá? Então, não... Você não vai ter dificuldade em enfrentar a Hunter. Eu, particularmente, acho que não, tá? É um moveset bem limitado. O cavalo dele fica cuspindo fogo, mas é lento. Então, cada vez que você esquiva, você pode soltar uma magia. Mano, foi uma luta longa. Tipo, sei lá, de uns oito, nove minutos. Quando eu ganhei. Mas, mano, mas... Pô, não acho tão difícil. Como eu só falo, é muito difícil. Eu achei até tranquilo. Bem counterado pelo Mago, tá? Beleza, você vai entrar aqui pela capital, né? Tem bastante item, tem bastante exploração. E é um dos lugares, mano, a princípio, mais bonitos do jogo, assim. Tipo, nossa, é muito pica. Você tá maluco. Beleza, mano. Você vai entrar aqui no castelito. Mano, é muito bonito, sério. Tipo, ele fica com a árvore no meio. Mas, sei lá, é muito da hora. Você tá maluco. Esse jogo é muito pica, mano. Beleza, e aí você vai ativar este portal da graça aqui. É o primeiro portal da graça, tá? É o Forte Leste da capital. Beleza, mano. Aqui eu testei várias rotas, tá? E essa foi a que eu achei melhor pro nível que eu tô. Que é a que eu menos tomo porrada. Cuidado com esses bichos. Você vai passar por aqui. Se dropa no cantinho da escada pra não apanhar pra esse aí também. Se dropa aqui. Aquele ali de cima, como ele é o único de ataque físico, ele me mata o unhit. Então eu já venho por aqui. Pulo neste canto da direita dele. Ele vai quase me pegar, ó. Esse bastão dele vai longe. Pula aqui. Dá uma recupera de energia. Corre. Salta nesse telhado. Vamos virar agora o parcurzeiro. Mano, desde que eu subi nesse telhado, nenhuma dessas bolhas me pegou, tá? Então, assim, eu fiz essa rota umas vezes pra decorar e... Mano, não tive dificuldade. Lembrando, se você quiser aqui, né, o intuito dessa série, como eu acabo, às vezes, não falando, sempre tem um pessoal que comenta umas asneirinhas, né? Eu faço esses vídeos aqui pra facilitar a sua aventura, mas eu tento não estragar a sua experiência, tá? Então, é de uma maneira pra você ter um set bonito, uma armadura legal. Enfim, aqui da primeira vez você vai ter que pisar num elevador, tá? Dessa vez eu vou só cair. Você vai reto aqui. Pode ir por cima aqui mesmo. Nosso objetivo é chegar naquela porta. Aquela ali é a parte mais difícil que a gente vai enfrentar agora, porque você tem que passar por aquela porta. Vou até economizar um pouquinho de stamina. Tem que virar. À esquerda, você tem que subir uma escada. Às vezes acontece você morrer aqui, tá? Não tem problema não. Ó, a gente tá vendo ali, ó. É isso que eu tô falando, tá? Mas normalmente dá, tá? Se o seu nível não estiver muito baixo, você tanca de boa. Se você quiser matar esses caras também, tá safe. Faz a curvinha, sobe essa escada na sua esquerda e aqui você vai ter um local da graça, tá? Ó. Importante você usar esse local da graça, porque aí você receta os caras ali e recupera a sua vida. Bom, beleza. A gente vai descer agora. A gente vai seguir reto por este caminho. Tem esse arqueiro na sua frente, tá? Não é difícil matar ele. Ele é bem lento. Ele é bem fraco, mano. Mas eu, na verdade, nem derrotá-lo vou. Dá pra farmar o set dele, tá? Corre. Ah, não! Vacilo. Eu já sou eu ter ignorado ele. Você dá um hit, ele cai e você ignora ele, tá ligado? Pô, mas vacilei, mano. Dá pra fazer rapidão isso aqui. Beleza. Não, cara, que não droppou nada. Não tem nada, né? Eu tinha 370, ok. Beleza, mano. Aqui você vai subir pelo dragão. É aquilo. Se você matar esse cara, ele não vai te encher o saco. Se você não matar, ele vai ficar te dando umas flechadinhas aí, meio pentelha, tá? Mas, enfim. Vai subir por aqui. Corre por aqui. Vira aqui. E pula nesse buraquinho. Mano, a gente vai pra um lugar bem legal, inclusive. Tem um pouquinho de... Pô, tem uma parada da história. É um detalhe da história, não é tipo um spoiler, nada do tipo. Tem um detalhe da história. Não mudou muita coisa, tá? Tranquilo. Mas, enfim. Beleza, mano. Vamos, seguiremos. Subiremos essa escada aqui. Certo? E vambora. Vai reto aqui. Dá uma desviadinha, porque esse cara atira umas magias. É sempre quando tá gravando que acontece essas coisas, né? Já passei por aqui 3 vezes e nenhuma esses caras me acertaram. Bem agora. Beleza. Bom, vamos lá. Vou até dar uma maneirada aqui na stamina. Vamos dar uma agachadinha pra facilitar, porque eu não queria ser visto por esse comédia aí, não. Aqui tem um que vai me ver com certeza, então a gente só vai ignorar agora. Ai. Esse aqui que é o chato mesmo, né? Aqui já tem um local da graça, tá? Ativa esse local da graça. Vai te ajudar bastante. Porque, no final das contas, esse é o Forte OS da capital, tá? Que é a única dica que eu tinha de onde ficava esse set antigamente. Você vai sair dele e você vai cair aqui neste lugar. Você vai virar reto aqui. E você vai procurar um telhadinho em específico, tá? Que é esse aqui, ó. Você viu que eu fiz um 90 graus, né? Cabulosíssimo. Vai passar por aqui. Virou à direita. Subiu por este cantinho. Vai ter uma escalada. Deu pra ver, né? Se você tiver alguma dúvida, eu coloco o meu vídeo do lado e vai repetindo os movimentos. Mas, resumidamente, esse é o único telhadinho que você vai conseguir subir desse jeito. E você vai chegar neste local. Neste local, bem legal, tá? E eu vou evitar explorar muito ele porque é bem legal. Mas, enfim. Vamos que vamos. Como eu falei, você pode rushar aqui, pegar a armadura e depois entender tudo que está acontecendo. Certo? E beleza. Se você jogou, você sabe onde eu estou, né? E você sabe que aqui embaixo tem uma batalha PVP muito pica. Muito pica. Um PVP simulado, né? Um PVP com bot, mas é uma invasão no seu jogo ali embaixo. E aí, se você faz este saltinho, o cara que você mata naquele PVP lá, que você luta, está aqui, ó. No chão. E quando você saqueia os escombros dele, você encontra o chapéu pontudo de Alberic, o hobby de Alberic, as mangas de Alberic e as calças de Alberic. E, resumidamente, você pode equipar este set. Ah, Patif, mas o Snow Witch é melhor. É, o Snow Witch é melhor. Fazer o quê? A vida tem desses golpes mesmo, né? Eu vi uns gringos falando que isso aqui, esse set, ele busta suas magias, tá? Mano, não sei. Não sei. Não faço ideia de onde tiraram isso aí. Vou ser muito honesto com você, tá ligado? Chapéu de um feiticeiro pedrilhante. Hobby de um feiticeiro pedrilhante. Você vê? Não fala nada. Não sei de onde os caras tiraram isso, não. Que ele ataque. Nem é. Ele tem negação de dano e resistência. E ele é inferior ao chapéu da Bruxa da Neve. Mas, fato é, amigão, que ele é o mais bonito de todos, né? Olha este... Olha... Mano. Para, né? Para. Vamos combinar? Vamos combinar? Que é a skin mais da hora até agora. E, manos, eu acho dificilmente, pelo que eu estou vendo, assim... Tem muitas armaduras muito boas no jogo. Você usar delas situacionais na questão de sua... Nossa, mano, eu procurei tantas armaduras. Eu tenho essa armadura, eu nem acredito. Vou jogar só com ela. Ela é muito bonita, mano. Você está maluco. Talvez ela tenha alguma característica. Sei lá, mano. Talvez se eu arrumar ela. Vamos testar juntos. Mas, enfim, mano. Está lá. Conseguimos esta armadura linda. Armadura de Alberic. Que eu achei, mano. Ela, assim... De um bom gosto, né? De um bom gosto extremamente sensacional. Não, não vou estragar nada aqui para vocês. Não, vou só me jogar no Fortress da capital aqui mesmo. Mas eu consigo mexer alguma coisa. Eu acho que eu não consigo mexer nada, não. Mas, enfim, manos. Bonita a armadura. Vai, não dá para negar. E eu só estou feliz. Na verdade, acho que este vídeo é mais para mim do que para vocês. Porque, mano, eu queria muito liberar essa roupa toda do Harry Potter aqui, mano. Não, eu queria muito. Nossa, eu queria muito. Deixa eu ver se ela tem alguma alteração possível. Vou deixar ela leve. Ela é bem mais leve, né? Isso é fato. Ela é bem mais leve do que a outra. Mas eu ainda sigo na carga média, né? Talvez se eu já tirasse... Olha, eu ainda fico na carga média. Não tem nada que vai me deixar na carga leve. Que merda, né? 21 é bom. Precisa tirar mais alguma coisa, né? Vou fazer um mago levíssimo aqui. Mas é isso, senhores. Acabamos. Manos, é o seguinte. Com isso eu faço, mano... Para mim, acho que as três... Pelo menos as mais bonitas e principais armaduras de mago que eu queria. Eu quero procurar umas armaduras pica para o meu guerreiro. Para o meu paladino. Para o meu personagem das lives lá. O Patife. E eu vou montar um set de samurai que muita gente está pedindo. Pelo menos uma build completa. Isso vai demorar um pouco mais. Porque eu vou ter que mexer na build. Eu vou ter que chegar. Mas, enfim. Acho que nos próximos quatro dias aí... Eu devo conseguir, pelo menos, fechar o set do meu paladino, né? Do meu guerreiro. E o set do samurai. Mas, enfim, mano. Acho que de mago eu já dei muita coisa. Entreguei muito meu amor para cá. E é óbvio que vai ter mais coisa. Mas, a princípio, eu acho que conseguimos, né? Se você assistiu todos os vídeos de mago até aqui. Você tem cajado. Você tem espada. Você tem três roupas diferentes. Você tem magias. Eu sei que tem, mano. Mais uma magia muito OP. Eu preciso entender um pouco mais do que acontece. Mas, num geral, velho. Está aqui, mano. Está entregue. Certo, maguinhos que me seguem e que me amam? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vocês fazem magias na minha vida. Ah, foi bonitinho, velho. Astrolo... Vocês são, mano... Enfim, vocês são meus astros. Ah, bonitinho. Muito obrigado, senhoras e senhores. Não esquece de se inscrever e assistir a playlist completa para muito mais. Um beijo para vocês. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. E tchau. Tchau.